Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer esse controle remoto ZigBee de 3 botões. Vamos ver como é a sua configuração e funcionamento. Esse é um controle remoto ZigBee de 3 botões. A ideia é que ele sirva para que se possa acionar outros dispositivos, utilizando esse controle, facilitando o acesso a esses dispositivos. A caixinha aqui é bem simples, não tem muita informação. Vamos ver o que nós temos dentro aqui. Bem, nós temos um manual aqui do fabricante, né, LoraTap. Nós temos aqui no manual a informação em inglês. Então, ele pede para verificar se o acesso à internet está funcionando, antes de configurar e tudo mais, né. São para utilizar o aplicativo Smart Life. Aqui é uma sinalização que você precisa abrir a trampa traseira para ou troca de pilha ou também acessar o botão de pareamento. E ele acredita que seja bem simples de ser utilizado. A partir do momento que a gente configurar em um hub ZigBee, ele deve ter acesso aos outros dispositivos. O que mais nós temos aqui é um folheto do fabricante falando sobre, aqui em alemão, em francês, em italiano ou em espanhol. Falando da garantia, se você tiver qualquer problema, tem um e-mail aqui de contato. Isso é interessante o fabricante colocar isso, né. Bem, vamos ver o que nós temos aqui, então. Aqui nós temos o controle. Ele é pequenininho, ele tem os três botões. Ele já está, a pilha está ativa, né. Nós podemos ver que ele acende aqui um LED. O que é interessante é que cada botão, ele percebe três diferentes tipos de toque. Então, nós temos o toque normal, um toque duplo e um toque que você segura por alguns segundos, né. Isso faz com que você tenha nove possibilidades de controle. Então, eu posso, por exemplo, pegar um conjunto de lâmpadas e acender com um toque e apagar com dois toques, por exemplo. Posso ter o terceiro toque longo para acionar um outro dispositivo. Enfim, tem várias possibilidades aqui. O que mais nós temos aqui na caixa? Nós temos um suporte. Ah, então ele pode ser colocado assim na parede, né, para ficar de fácil acesso. Tem aqui um autocolante e ele tem furos, né, para parafusos, caso seja a opção. E também aqui um cordão, né, para ser colocado. Veio também com bucha de parafuso, ele vem bem completinho, né. Esse cordão nós temos aqui a passagem para ele, para que ele fique solto na mão. Então, tem várias possibilidades aqui de utilizar. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos, então, fazer com que o que disse no manual, vamos abri-lo para que a gente possa, então, parear. Ter acesso aqui à placa, né, para o processo de pareamento. E aqui, então, nós podemos observar a bateria, uma CR2032 e o botão de pareamento. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar, então, no aplicativo Smart Life e no nosso Hub Zigbee, que nós temos instalado nele. Bem, abrimos, então, o Smart Life. Nós temos aqui o Hub Zigbee, que já tem alguns dispositivos pareados nele. Vamos apertar aqui o botão, então, o LED pisca, nós vamos clicar em adicionar dispositivo. Veja que o LED está piscando, indicando o modo de pareamento. Ele foi encontrado com um Zigbee Remote Trigang. Trigang são três botões, né, três entradas. Vamos colocá-lo aqui. Vou manter esse nome. O nome dele realmente não importa muito, né, porque nós vamos utilizá-lo para disparar outros dispositivos. Concluído. Bem, aqui está ele, então, faz parte, agora, desse grupo de dispositivos que está nesse nosso Gateway. Aqui nós temos acesso a ele diretamente pelo aplicativo. Nós temos botão 1, botão 2, botão 3. Vamos ver como é que nós conseguimos controlá-lo, então. Então, botão 1. Adicionar a inteligência. Vamos colocar a condição aqui. Quando o botão 1 receber um toque, o que eu vou fazer, né, qual a tarefa? Eu vou acionar um dispositivo. Eu vou procurar aqui um dispositivo. Eu vou adicionar a lâmpada E27 II. Vou fazer aqui um on-off nela. Vamos fazer um on-off, que aí ela já pode acender e apagar. Veja que eu posso mexer a cor, colocar aqui cor ou branco, né. E eu quero ver se eu consigo também colocar mais uma lâmpada. Vou adicionar aqui, que eu tenho um conjunto, né, essas duas lâmpadas em conjunto. Que é a E27 II. Eu também vou utilizar o on-off. Então, confirmei. Então, nós temos aqui. Quando eu clicar o botão 1 uma única vez, ele vai acionar duas lâmpadas. E pronto. Vamos salvar isso aqui. Vou dar um nome aqui. Vou colocar lâmpadas. Pronto. Esse é o nome da condição que eu criei. Agora, nós precisamos testar. Então, está aqui, né. Acionar lâmpadas. São dois devices. Vamos só confirmar, né. A lâmpada E27 e a lâmpada E27 II. São duas lâmpadas Zigbee, inclusive. Elas estão aqui, né. Então, vamos verificar esse funcionamento. E27 e a lâmpada E27. Bem, nós vimos então que a automação que nós criamos para o botão 1 funciona perfeitamente. Ele acende e apaga as duas lâmpadas com apenas um toque. O que nós criamos na automação, que é a opção de reverter as lâmpadas. Vamos criar mais uma para o botão 2 agora. Então, nós vamos adicionar inteligência. Que condição? Quando o botão 2 for clicado uma única vez, o que eu quero que aconteça? Vejam o que ele permite, né. Que eu adicione cenas, adicione automações já preparadas anteriormente aqui no Smart Life. E permite acionar dispositivos que não necessariamente são Zigbee. Mas eles têm que estar aqui no Smart Life. Infelizmente, a gente não tem nenhum cross de dispositivos aí com outra plataforma. Mas, por exemplo, a tomada, essa tomada aqui, que se você não viu, eu tenho um link aqui para o review que nós fizemos dela. Ela é uma tomada da Zem Smart, ela é Wi-Fi, ela não é Zigbee. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a ele que ligue o Switch 1 da tomada e ligue o Switch 2 da tomada quando eu pressionar uma vez o botão. Então, está aqui, vamos salvar e vamos dar um nome aqui. Eu vou chamar de Ligar Tomada. Essa condição está salva. Eu vou agora criar uma outra condição com o mesmo botão para desligar a tomada. Então, vamos adicionar a inteligência. Vai ser quando eu clicar duas vezes o botão 2. Então, o que eu quero que aconteça? Que esse mesmo dispositivo que é a tomada, dessa vez eu desligue os dois switches. Então, eu vou desligar o 1 e vou desligar o 2. Confirmei. Confirmei. E vamos salvar. E vamos chamar de Desligar Tomada. Então, o que deve acontecer agora? Nós temos duas condições criadas para o botão 2. O Ligar Tomada e Desligar Tomada. Sendo que um está associado a um clique no botão 2 e o outro associado a dois cliques no botão 2. Vamos então testar e ver se está funcionando adequadamente. Bem, então vimos que ele funcionou para automatizar duas lâmpadas ZIB e também para automatizar um dispositivo que é a tomada que é o Wi-Fi. Então, basta o dispositivo estar disponível dentro do Smart Life que eu consigo criar uma automação e associar uma das funções dos três botões. Lembrando que cada botão tem três funções, que é o clique simples, o clique duplo e o clique mais demorado, que você tem que segurar um pouco mais. Então, você tem um total de nove comandos que você pode dar aqui. Nós vimos que criamos um comando que liga e desliga as lâmpadas com apenas um clique do 1, porque o dispositivo lâmpada permite o on-off, tem a função lá de on-off. Eu poderia criar um comando para ligar, um comando para desligar. Mas, como tem um on-off, eu preferi utilizar esse. Já a tomada, não. A tomada tem o comando on e o comando off. Eu tive que criar, então, uma rotina para um clique, que é para ligar, e uma rotina, não, perdão, uma automação, né, e uma automação para os dois cliques, que é para desligar. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a compra desse dispositivo, caso você se interesse. E eu deixei também os cards dos vídeos relacionados, das lâmpadas ZigBee e da tomada inteligente. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, seus comentários, as suas dúvidas, e inscreva-se no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Até lá, muito obrigado. Tchau. Tchau.